fala aí meu povo firmose meu nome é edu de bismarck compartilhando conhecimento nessa pequena vídeo aula está mostrando a vocês como baixar um arquivo tá atenção como baixar um arquivo em segurança saber antes de baixar para sua máquina o que tem nesse arquivo se contém vírus tá bom se ele é nocivo ou não nocivo falou então vamos lá deixa de muitas delongas aqui tá no facebook agora pode até sair tá ele diz uma que tem muita como se um cara antenado tem muitas muitas matérias que eu gosto de de postar e de atualizadas tá então vamos lá eu entro aqui no site ratum você pode entrar em qualquer site a sua preferência de baixar seus arquivos aí programas de tudo eu gosto do ratum que o ratum é um site seguro tá eu quero deixar adiante um salve aí pra ratum quando eu baixo meus programas e meus programas crackeados e ativados tá e aqui eu peguei um programa simples tá todo mundo conhece é o internet manage download é um programa de gerenciamento de download tá ele acelera os downloads e baixa os vídeos bloqueados tudo enfim então você vai aqui ó onde tem o nome download g drive tá é o link onde você vai baixar você só encosta aqui o mouse ó com o botão direito você copiar o endereço do link você copia o endereço do link tá você encostou ó você encostou com o botão direito ó copia o endereço do link você vai abrir que site vai abrir o vírus total galera vírus total é um site que ele faz aí a varredura se os arquivos tem vírus muito confiável muito poderoso aí então você entra aqui no vírus total tem aqui três opções você bota na url é aquela link você copiou você dá um control v e bota fazer um scanner vai aparecer rápido porque eu já fiz um escaneamento tá nesse arquivo ele só deu um só arquivo malicioso e pode ser nocivo ou seja ele não é prejudicial a sua máquina seu computador entendeu aí ó alguns antivírus como 14k e zed passou por todos entendeu então ele se é caracterizado por um arquivo nocivo que não vai danificar a sua máquina tá bom então tá aí eu de bismarck compartilhando conhecimento